Será que é possível conquistar alguma coisa que vale a pena, sem esforço, sem trabalho? Esse parece ser o tema central daquele filme, o novo filme chamado Parasita, que é um filme muito bom, inclusive tem chamado a atenção de muitos cineastas, tem ganhado vários prêmios, como o melhor filme estrangeiro, Palma de Ouro, o melhor diretor. E parece que esse é o tema desse filme. Se é possível a gente conquistar alguma coisa que vale a pena, sem esforço, sem trabalho. E parece que não é. Isso não é só um consenso demasiadamente humano, mas até bíblicamente isso é ensinado para nós. As pessoas às vezes acham que porque somos cristãos, ou porque cremos num Deus, acreditamos que Deus vai dar tudo para a gente, simplesmente, sem a gente fazer nada. Mas a Bíblia não ensina isso. Quando a gente lê Gênesis 3,19, está escrito lá, Ei, você vai comer, você vai ter o seu sustento, o seu alimento, se você é trabalhado, ter o suor é que você vai comer. Paulo diz para a gente, em 2 Tessalonicenses 3,10, ele dá uma recomendação àqueles cristãos, Ei, quem não quer trabalhar, que também não coma. Então quer dizer que a gente consegue tudo apenas pelos nossos esforços? Também não acredito nisso. Eu acredito que Deus nos abençoa, Deus realmente abre portas para nós, coloca as pessoas próprias e oportunidades diante de nós. Deus nos deu o pensamento, Deus deu a alguns a vocação do ensino, por isso temos os nossos professores. Deus deu alguns ao dom, talento, habilidade de enriquecer, e por isso temos os nossos empregadores. Então vemos que nesses detalhes Deus nos abençoa, mas Deus também nos dá responsabilidade nesse processo tudo. E até alguns escritores e pensadores seculares, eles gostam de usar algumas frases do tipo que é o sonho de todo homem colher do fruto que ele não plantou, aproveitar do trabalho de outro, do trabalho que ele não construiu. Então, até biblicamente a gente aprende que não, não é possível conquistar alguma coisa que vale a pena, algum tesouro, alguma posição, títulos, não é possível conquistar nada disso sem trabalho. Tchau, tchau.